Você acha que comida saudável é caro? Ser vegano, comer comida vegetariana é caro? Isso é mais caro do que uma dieta usual? Então, vamos aprender mais sobre. Bom, muita gente fala pra mim que não adota uma alimentação mais saudável porque... Fruto é muito caro porque, mil desculpas, comida vegana é uma coisa muito mais cara. Mas, calma aí, a gente começa a parar pra pensar, seu arroz e feijão é o quê? Vem de animal ou é de vegetal? Então, assim, a gente já começa a perceber que arroz e feijão é tido como o alimento mais barato que existe, né? Então, não tem como negar. O quilo do arroz abatendo R$3,00, o quilo do feijão bate em torno também de R$3,00, às vezes você acha até R$2,50. Então, já começamos a questionar. Dependendo de onde você se encontre no Brasil, uma fruta pode ser mais cara ou mais barata, mas isso aqui, assim, fora dos centros urbanos, né? E, às vezes, até dentro dos centros urbanos, você consegue o quilo da uma melancia em promoção a R$1,50, R$1,70. Mais barato do que o quilo da carne, que bate aí R$20,00, R$30,00. É mais barato até mesmo do que o feijão e arroz, que bate R$3,00, em média. O quilo da banana, hoje em dia, não está mais tão preço de banana, como era chamado, né? Mas continua sendo bem barato comparado às outras coisas. Você paga, hoje em dia, mais ou menos uns R$3,00 na maior parte do Brasil. E, se você estiver fora dos centros urbanos, você consegue até pagar R$2,00 ou até menos, né? Isso, gente, conversando em hot fruits e supermercados usuais. O quilo da laranja, hoje em dia, ainda é um pouquinho mais caro, em torno de R$3,00. Mas, comparado ao quilo do queijo, o quilo da carne, o quilo do peixe, vegetal não é caro. Então, da onde que surgiu esse mito que comida vegana é cara? Bom, primeiro de tudo, eu sou frugívoro. Ou seja, eu vivo primariamente de frutos e vegetais e só como comida crua. Óbvio, eu como outros alimentos de origem vegetal, eu como muita comida crua, que não seja só fruta e vegetal. Entretanto, a base da minha alimentação é fruta e vegetal. Que é, na verdade, dependendo de como você compra, o mais barato. Então, a gente já começa aí. Quais são as dicas para a gente comprar barato? Qual o grande problema dessa comida ser cara, relativamente? Que essa comida não é cara. O que as pessoas acham que é caro é comida vegana industrializada. Aí, se você quiser comer leite de amêndoas, feito em caixinha e qualquer coisa do gênero, sabe? Maionese de soja e por aí vai, óbvio que vai ser mais caro. Por quê? O que torna um produto geralmente barato no mercado? A demanda. Como nós temos poucas pessoas comprando produtos de origem vegetal, essas comidas industrializadas de origem vegetal, isso torna o alimento bem mais caro. Porque tem baixa demanda, então fica mais difícil a distribuição. Você vê refrigerante hoje em dia, sei lá, R$1, R$2, besterol, tipo, doces, biscoito, tudo R$1. Por quê? Porque a demanda é grande. E segundo, por quê? Porque o alimento não estraga, então tem maior tempo de prateleira. E principalmente, por quê? Existe subsídio governamental. Existe, os nossos impostos vão para subsidiar comida industrializada e proteína animal. Proteína, né? Animal, como chamam. Pedaços de animais mortos, secreções mamárias, vômitos de abelha, menstruação de galinha não fertilizada. Literalmente, é barato porque o agronegócio é subsidiado pelos políticos que subsidia a campanha dos políticos. Então, a gente já tem que começar a questionar esse negócio sordido que rola por trás da alimentação. Então, como comprar barato? Primeiro de tudo, alimento na época. Fruto e vegetal tem sua época. Então, eles, na época, são muito mais baratos. Manga, na época, bate até R$2 o quilo. Comprar manga fora de época, R$7, R$8, R$9 o quilo. Laranja, por exemplo, a gente está em época de laranja e tangerina. A caixa de tangerina no CADEG ontem, no Centro de Distribuição do Rio de Janeiro, que é uma das dicas que eu vou dar, foi R$20. Uma caixa lotada de tangerina. Mais de 20 quilos de tangerina. Ou seja, o quilo da tangerina saiu menos de R$1. Acho que 22, 23 quilos de tangerina saem menos que R$1. O que você compra de produto de origem animal ou até mesmo comida industrializada, até mesmo que for vegana, por menos de R$1 o quilo? Convenhamos. Então, primeiro de tudo, quer pagar barato? Primeira dica, estação, compre na época. Se eduque sobre a época de cada fruta e vegetal e compre o alimento na época. Se você vê ele em abundância, mais barato e bem colorido, bem cheiroso, provavelmente está na época. Segundo, vamos largar o mimimi. Comer comida de verdade, comida de gente, comida de ser humano. Não comida industrializada. Parece que as pessoas têm um paladar infantil hoje em dia. Parece que tem um paladar de criança. Criança em loja de doce. Quer comer só comida industrializada, quer comer só besteira. Mesmo sabendo que faz mal, mesmo sabendo que não é ambientalmente ético, mesmo sabendo que não é ético, até mesmo para os animais e para todos os fatores que você for parar para pensar, em questões sociais, econômicas. E sim, comida industrializada não é vegana. Não se engane em relação a isso. Achar que a produção industrial não afeta o meio ambiente, onde vive, onde é a casa dos animais, e não afeta diretamente a saúde dos animais, talvez não tanto dos animais de abate, mas dos animais selvagens. Você é vegano e só quer salvar os animais de abate. Mas os animais selvagens que vivem na floresta podem sofrer. A gente sabe que qualquer produção industrial produz, joga efluentes, ou seja, as toxinas dos dejetos que são produzidos, eles jogam no meio ambiente, principalmente na água. E a gente tem peixes machos secretando ovo vitelina, por exemplo, literalmente uma proteína para produzir ovos. Ou seja, fazendo o papel de fêmea. Os jacarês machos do lago Apópica, desde 1980, foram praticamente extintos, por causa de reprotoxicidade. Uma indústria de papel jogava as dioxinas, os efluentes dos petroquímicos que eles usam para fazer o branqueamento do papel no lago. E o que acontece com os jacarés? Se tornam fêmeas. Têm micropênis. Chegam na fase adulta sem conseguir reproduzir. Então, vamos parar de mimimi, comprar e comer comida industrializada, e comer comida de verdade. Durante 8 milhões de anos, os seres humanos comeram comida direto da árvore, sem tempero, sem sal, comida. Isso é comida. A embalagem é uma bioembalagem. A fruta já vem embalada. Não é aquela coisa industrializada em plásticozinho que você chama de, sabe, às vezes comida vegana, que é um queijo vegano, carne vegana, blá, 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 blá. Ou se você é onívoro, come mais comida industrializada ainda. Não sei quem é pior. Nós veganos ou meio anívoro, comendo mais comida industrializada. Mas, de qualquer forma, quer se preocupar mais com o meio ambiente, com a sua saúde, com a saúde dos seus clientes queridos. Quer economizar dinheiro, ajudar o planeta a se regenerar, a recuperar a sua saúde. Que o planeta, sim, também está doente. Todos nós estamos doentes. Os animais, as plantas. Então, começa desembalando menos, descascando mais. Segunda dica. Terceira dica. Centro de distribuição. Qual é a principal coisa da nossa sociedade capitalista? Os atravessadores compram de uma fábrica para revender um liquidificador. Então, sei lá, uma loja de eletrodomésticos comprou da fábrica e vai ter que, pelo menos, botar 100% do valor em cima. E ainda tem as tarifas do governo, as taxas do governo, etc. Então, quanto mais você reduz o atravessador, ou seja, se você puder ir direto para o produtor, tem um produtor de laranja perto da sua casa, você vai comprando diretamente dele. Obviamente, você vai pagar muito menos porque não tem atravessadores. Então, como a gente vive em cidade grande e, às vezes, não tem como ir na roça comprar o alimento, o que você faz? Você vai direto no centro de distribuição. Quando você come realmente de forma saudável, e não plásticozinho, alimento vindo da indústria, etc. E você até reclama da indústria, reclama que fruta e vegetal é caro, mas só que não incentiva a indústria da fruta e vegetal comprando, né? Porque você tem que investir no produto. Então, como que a gente faz? A gente vai direto no SEASA, no CADEG, no centro de distribuição da sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro é o SEASA e CADEG. Você já pega o alimento por metade do preço, pelo menos. Óbvio, você vai ter que comprar em caixa, mas você já pega por metade do preço. Quarta dica, compra na Xepa. Final de feira. Por que o final da feira é tão barato? Porque, por exemplo, essa feira aqui de domingo em Saquarema, onde eu moro, no interior do Rio de Janeiro, já é mais barato porque você foge da cidade grande, os custos de tudo, o custo de vida já é mais barato, né? Mas o que acontece? Domingo, a próxima feira aqui na região dos lagos, na área, é só na quarta-feira. Se o feirante comprou caixas e caixas, e algumas coisas estão muito mal, não vendeu, chegou no final da feira, se ele levar aquilo tudo para casa, ele e a família dele não vão dar conta de consumir. Então, o que ele faz? Ele bota o preço, às vezes, que ele até pagou no centro de distribuição. Só para desovar. Só para vender bem, bem, bem barato. E aí você se beneficia. Você ajuda ele a não perder o dinheiro, e não estragar a comida boa, e se ajuda pagando muito mais barato. Então, tchepa, final da feira, em torno de uma hora da tarde, até mais. Hoje eu cheguei quase duas horas da tarde da Feira de Saquaria, mas as feiras do Rio de Janeiro geralmente vão até uma hora. São Paulo também, né? Uma e meia já está praticamente fechada. Então, chega por volta de uma hora, conheça o horário da sua feira na sua cidade, mas tchepa. Tchepa.